Leia o livro, universo e desencanto, e vamos voltar para a planilha internacional. Leia o livro, universo e desencanto, e vamos voltar para a planilha internacional. Na sola existe alegria, com muita paz e amor, todos nós juntinhos do racional superior. Você lendo e relendo, de câncer imunizado, sai até este encanto, deixa a tristeza de lado. Polização racional, não existe ciência, veja a luz verdadeira, da divina providência. O poder dos poderes, é o poder racional, a força maior do mundo, para combater o mal. Seu Manuel já se pôr, mas deixou a escrituração, mensageiro da paz, para nossa salvação. Leia o livro, universo e desencanto, e vamos voltar para a planilha internacional. Leia o livro, universo e desencanto, e vamos voltar para a planilha internacional. Lá só existe alegria, com muita paz e amor, todos nós juntinhos do racional superior. Você lendo e relendo, de câncer imunizado, sai até este encanto, deixa a tristeza de lado. Imunização racional, não existe ciência, veja a luz verdadeira, da divina providência. O poder dos poderes, é o poder racional, a força maior do mundo, para combater o mal. Seu Manuel já se pôr, mas deixou a escrituração, mensageiro da paz, para nossa salvação. Seu Manuel já se pôr, mas deixou a escrituração, mensageiro da paz, para nossa salvação. Seu Manuel já se pôr, mas deixou a escrituração, mensageiro da paz, para nossa salvação.